Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Cigana de luz no nosso encontro marcado às quintas-feiras. E Cigana hoje não conseguiu gravar vídeo pela manhã por força maior. Quem é membro do canal sabe do que eu estou falando. Os membros recebem sempre atualizações de tudo o que está acontecendo, inclusive em relação aos resgastes da Cigana, né? Relativo aos animais vítimas de maus tratos, alondorno, estado de vulnerabilidade, enfim. Então, por força maior, Cigana não conseguiu gravar hoje pela manhã. E eu pensei, vou conseguir não fazer uma live à noite, né? Mas, né, a internet hoje aqui está daquele jeito que vocês já sabem. Então, a live ia ficar travando, Cigana ia se desconcentrar e o filho da Cigana hoje está um pouquinho agitado, né? Vocês sabem que eu tenho um menino de 7 anos que é portador de autismo e ele está um pouquinho agitado. Então, eu vim gravar esse vídeo agora à noite para vocês, né? Não vai ser um vídeo muito extenso. É um vídeo que nem vai para os produtores, né? Eu mesma vou lançar esse vídeo. Estou gravando aqui no meu quarto com calma para vocês. Eu não poderia deixar de estar com vocês hoje aqui. Cigana não poderia. Bom, primeiramente, né? Se eu abrisse hoje as cartas referente ao que está acontecendo na nossa terra, as cartas se repetireiam. Não muda. As energias podem mudar em relação aos acontecimentos adiantarem ou atrasarem, né? Ou é claro, devido às circunstâncias e ao livre-arbítrio de alguns, as escolhas de alguns. Mas o fato é que a Cigana está com gerações desde o começo. E eu trouxe essa carta aqui, que essa carta é a justiça. E essa carta, ela vem se repetindo em vários jogos, em vários jogos, em vários jogos. O que eu vim trazer para vocês? Eu tive um sonho esses dias, que eu deixei o relato na aba... Oh, Radeja! Que eu deixei o relato na aba da comunidade. É importante que vocês acompanhem também a aba da comunidade. Onde a Cigana sempre coloca atualizações ali. Abordagens espirituais, conselhos da espiritualidade, palavras de luz, enfim. Acompanhem também a aba da comunidade aqui do canal. E eu relatei o sonho que eu tive. E eu acordei com uma sensação muito positiva. Então, eu estou aqui hoje. Dizendo a todos os meus gerações. Que eu continuo convicta. E confiando imensamente na minha espiritualidade. Não acreditem nessas pessoas negativas. Não acreditem que nós não temos mais chance de salvar a nossa terra. Porque os mentores me deixaram claro. Todos sabem, eu trabalho com tiragem das cartas. Mas especialmente com a minha sensibilidade. E os mentores me deixaram evidente. Que a nossa intervenção já está acontecendo. Ela já está acontecendo. A corda ainda não estourou. Como vai estourar? E segundo o que eu sinto. A corda vai estourar em pouquíssimo tempo. A corda mesmo. E quando a corda estourar. Nós, patriotas. Pessoas de bem. Que somos família. Que somos pessoas de paz. Precisamos estar seguras. Em nossas casas. Então, eu vim trazer hoje. Um apelo. E uma palavra. A palavra é. Nós estamos a caminho da vitória. Em salvar o nosso país. Do comunismo. Reafirmo. Candidato. Eleito, entre aspas. Da bandeira vermelha. Não soube a rampa. Eu confio na minha espiritualidade de luz. Eu fui a única evidente. No mundo. Que teve a coragem. De vir aqui. Dar cara a tapa. Desde o princípio. Isso é porque eu confio na minha espiritualidade. Isso é porque a cigana sabe o que está fazendo. Então, eu vim pedir. Calma vocês. Ah, cigana. Mas um tal de general. Falou. Confiem na espiritualidade. Nós já estamos. Na intervenção. Eu sinto isso. E a hora que a cor da restaurar. Esse é o outro pedido. O apelo que eu venho fazer a vocês. Estejam sem segurança. Em vossas casas. Porque a maior preocupação do nosso verde oliva é proteger a população de bem. Porque as pessoas que estão sob a influência da falange de demônios não estão preocupadas. Eles não têm nada a perder. Então, estejam sem segurança. Mas certos, muitos certos, de que nossa vitória é certa. Ela já está acontecendo. A canhota já está polando igual o diabo com a água aberta. Eles já sabem que por mais que eles queiram, e principalmente o cabeça de ovo, uma canetada não segura um canhão. Eu venho aqui só para manter a fé de vocês de pé. E a certeza no que eu sempre disse. Eu jamais vou enganar vocês. Eu estou com vocês nessa luta em prol de salvar a nossa terra. Desde o início. E mesmo mediante uma mídia mentirosa e comprada. Em sua grande maioria. Mesmo diante de todos os fatos que mostrava o contrário. Eu sempre disse. Calma. A espiritualidade de luz está agindo. A nossa terra será a pátria do evangelho. Será a pátria do evangelho. A nossa terra, o Brasil, ele é abençoado. Ele é uma terra rica. Ele é uma terra próspera. E é uma terra que tem, na sua grande maioria, pessoas de bem. Pessoas de fé. E o nosso papai do céu e nosso irmão Jesus Cristo. Jamais abandonariam pessoas mediante a sua fé. Então, eu não quero que vocês esmoreçam. E se eu vim aqui hoje trazer esse vídeo, bem diferente dos vídeos convencionais que a cigana costuma trazer. E reafirmar para vocês que já está acontecendo. Mas que a hora que a curda estourar, vocês têm que estar na casa de vocês. Seguros. Não fiquem perambulando pelas ruas à noite. Por favor. Não se esqueçam que a falange de demônios aliadas à bandeira vermelha. E as pessoas que ainda não despertaram para a luz. Estão aliadas. Não tem nada a perder. Então, para que não haja ferimentos ou coisas piores com pessoas de bem, família. Estejam nas vossas casas. Eu não consigo precisar, mediante tanta energia, exatamente o dia que a curda vai estourar, que a onça vai começar a beber água, de fato, nitidamente para todos verem. Mas eu posso garantir que não passa do dia 24 ou do dia 25. Ou, o fato é, que muito antes do dia primeiro, antes da posse que não haverá, não haverá, eu reafirmo porque eu confio na minha espiritualidade, porque eu confio na minha evidência e porque eu não fiz um canal crescer, eu não, vocês, porque o canal é de vocês. Um canal crescer em tão pouco tempo, um canal espiritual, se eu não tivesse certeza do que eu trago aqui para vocês. Então, muito antes, no dia primeiro, a curda estoura. E na hora que essa curda estourar, meus direções, vocês têm que estar em segurança com os familiares de vocês. Isso, a cigana precisa passar para vocês. Nós vamos entrar em tempos difíceis, nós vamos entrar numa guerra, sim, mas o fim justifica os meios. Isso é necessário para manter a nossa terra livre desse mal. E, principalmente, tudo isso que vem acontecendo, essas injustiças que vocês vêm nitidamente percebendo, no cabeça de ovo, entre outros. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu digo aqui ainda, porque hoje em dia não se existe liberdade nem religiosa mais. É por isso que a cigana está se abstendo em muitas coisas, em muitas palavras. Mas, vocês sabem o que a cigana quer dizer? Essa carta, ela se repetiu por várias vezes. E hoje, antes de abrir esse vídeo para vocês, eu mentalizei, e era que saiu na minha mão. Reafirmem a fé de vocês. A certeza de que estamos no caminho certo. A vocês que até hoje estiveram em frente aos queijês, a vocês que mantiveram sua fé, parabéns. Vocês são os responsáveis por salvarem a nossa terra. Por mais que possa, sim, existir algumas divergências entre Augusto Verde Oliva e o nosso presidente, pode ter certeza que as coisas já estão caminhando. O meu sonho não me enganou. A minha sensibilidade e a minha espiritualidade também não me enganou, não nos enganou. Não se esqueçam que a fé e a energia positiva é tudo. Nós já estamos passando por isso. Eu sinto como se o nosso presidente estivesse agindo pelas laterais. E quando você age com cobras, você tem que raciocinar como elas. E é assim que ele está fazendo. Se protegendo. Porque eu já falei para vocês em vários vídeos. Porque o menor vacilo dele, ou em palavras, ou em ações, coloca tudo a perder e ainda ele vai preso. Então ele sabe o que ele está fazendo. e ainda ele vai preso.